Bom dia. A número regimental declara aberta a décima reunião ordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Está registrando, registrou. Agora posso suspender, não é? A reunião está suspensa. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e apreciar a matéria constante na pauta. Correspondências. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Dois ofícios da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social prestando informações relativas aos requerimentos números 862 e 1114-2023 publicado no Diário do Legislativo. Providência não tomada. Análise. No dia 31 de 5 de 2023, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, o CEDES, informou que coordena e executa os serviços prestados pelo Centro Risoleta Neves de Atendimento, CERNA, equipamento que atua como centro estadual de referência de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, baseada no gênero com atuação em âmbito estadual. Portanto, abrange os municípios do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro. Foi informado que o CERNA também presta assessoria técnica aos municípios através da capacitação de equipes. A CEDES enviou o caderno de referências técnicas para atuação profissional no Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em situação de violência, que também se encontra no portal da SERDH, que pode ser acessado pelo link. Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão prestando informações relativas ao requerimento número 1115-2023 publicado no Diário do Legislativo em 2 de 6 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social prestando informações relativas ao requerimento número 1667-2023 publicado no Diário do Legislativo em 1 de 7 de 2023. Ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais prestando informações relativas ao requerimento número 1673-2023 publicado no Diário do Legislativo em 3 de 7 de 2023. Ofício do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome prestando informações relativas ao requerimento número nº 1676-2023 publicado no Diário do Legislativo em 8 de 7 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública prestando informações relativas ao requerimento nº 1680-2023 publicado no Diário do Legislativo em 7 de 7 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão prestando informações relativas ao requerimento nº 2.260-2023 publicado no Diário do Legislativo em 20 de 7 de 2023. Matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores. Projeto de lei nº 3.954-2022 no primeiro turno e 2.889-2021 em turno único. Deputado Betão Deputado Betão Projeto de lei nº 715 no primeiro turno e 8.088-2023 em turno único. Deputado Celindo Centrocel Projeto de lei nº 3.380-2021 em 614-2023 em turno único. Deputado Delegado Cristiano Xavier E projeto de lei nº 182-2023 em turno único. Deputada Nayara Rocha Passa-se a segunda fase da ordem, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 3.615 barra 2022, turno único, declara de utilidade pública a Associação e Comunidade de Adoração e Serviço ao Santíssimo Sacramento, com sede no município de Caratinga. Autoria, deputado Tiago Cota. Situação, parecer pela aprovação. Relator, deputado, delegado Cristiano Xavier. Pergunto como vota o deputado em discussão o projeto, desculpa, encerra-se a discussão, em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Deputado Celino Citrocel, vota sim ao projeto de lei 36.15.2022. Obrigado, deputado. Como vota o deputado... Ih, deu branco aqui. Rodrigo... Rodrigo Lopes, deu branco aqui. Deputado Rodrigo Lopes, vota pela aprovação. Obrigado, deputado. Deputado Betão, vota pela aprovação do projeto. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 3.801.2022, turno único. Declaro de utilidade a Associação Corrente Solidária Minas Gerais, com sede no município de Iturama. Autor, deputado Charles Santos. Situação, parecer pela aprovação. Com a emenda número 1. Relatoria do deputado Cristiano Xavier. Primeiro eu voto o... Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Deputado Celino Citrocel, vota sim, presidente. Como vota o deputado Rodrigo Lopes. Deputado Rodrigo Lopes, vota pela aprovação. Deputado Betão, vota pela aprovação. Em votação, a emenda número 1 pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Rodrigo Lopes. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto com a emenda número 1. Projeto de lei 418.2023, turno único. Declaro de utilidade pública à Associação Centro de Apoio e Valorização à Criança e ao Adolescente Paraopebense. Concede no município de Paraopeba. Autoria do deputado Douglas Melas. Aparecer pela aprovação. Relatoria da deputada Nayara Rocha. Como vota em discussão, projeto. Encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Voto sim. Como vota o deputado Rodrigo Lopes. Voto sim, senhor presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Agora, hein? É, o senhor, é o senhor. É só... Dois só. Requerimento 2.478.2023, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Sebastião Roberto dos Reis por ter iniciado o seu curso de formação superior com 77 anos e ter concluído o seu curso de tecnologia em gestão financeira com 78 anos, sendo um grande exemplo de superação e de como nunca é tarde para aprender e buscar melhorias. Autoria da comissão financeira com a autoria da comissão financeira com a autoria da comissão de cultura. Estado. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Ordem do dia, redação final sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei números 5.376, 2018, da deputada Rosângela Reis. 1.111, 2019, do deputado Léo Portela. 2.203, 2020, do deputado Tito Torres. 3.791, 2022, do deputado Alencar da Silveira Júnior. 3.833, 2022, do deputado Gil Pereira. 3.909, 2022, do deputado Professor Wendel Mesquita. 3.962, 2022, do deputado Andréa de Jesus. 2.10, 2023, do deputado Charles Santos. E 2.59, 2023, do deputado Tito Torres. Em discussão os pareceres, encerra-se a discussão. Em votação os pareceres, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres de redação final. Ordem do dia, terceira fase, passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Passa a presidência para o deputado Celino Citrocel, para conduzir as discussões de minha autoria. Requerimento de número 3.005, o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, combinado com o artigo 9º da deliberação da mesa 2.705-2019, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido informações sobre as ações realizadas pela Secretaria por meio dos órgãos responsáveis para prevenção, fiscalização e até mesmo a conscientização de empresas e da sociedade quanto ao trabalho análogo à escravidão do Estado. Requer ainda informações sobre a quantidade de recursos reservados para o combate ao trabalho análogo à escravidão nos anos de 2019 e 2023. E se existe expectativa quanto ao lançamento de algum programa de proteção aos trabalhadores e de reinserção no mercado de trabalho. Por oportuno, informa que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta da Comissão Trabalho da Previdência e Assistência Social com a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da Comissão de Defesa e Direito da Pessoa com Deficiência, realizada em 22 de junho de 2023, que teve a finalidade de receber informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social no período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, no âmbito da Assembleia, fiscaliza a prestação de conta do governo. Autor, deputado Betão. Requerimento 3.216. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 da linha 3 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, Belo Horizonte, pedir de providência para que seja fiscalizado e apurado as condições de trabalho dos funcionários da FLAPA, Engenharia e Mineração Limitada, empresa contratada pela mineradora canadense, para prestar serviço de emineração no município de Paracatu. Requer também que sejam investigadas as possíveis contratações de funcionários da FLAPA, que se encontram prestando serviço em função diferente da contratada, se enquadrando, portanto, em desvio de função. Autor, deputado Betão. Requerimento 3.217. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 da linha A, inciso 3 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde de Belo Horizonte, pedir de providência para que sejam disponibilizados vagas por meio de edital número 1-2023, de responsabilidade da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG, nas unidades do interior da Fundação, tendo em vista que o número de vagas é insuficiente diante das demandas apresentadas pelos trabalhadores. O edital é uma demanda antiga das organizações sindicais, dos usuários e da população, que cobra por atendimento especializado, qualificado, contínuo e gratuito. Entretanto, nos deparamos com os concursos públicos que não prevê a abertura de vagas do interior de Minas e nas unidades que foram disponibilizadas vagas, estas estão insuficientes. Autor, deputado Betão. Também do deputado Betão, o requerimento 3.218-2023 requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, com o comitante com o artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedir de informação sobre o déficit atual de servidores da rede FEMIG, discriminando esta informação por categoria e por unidade desta Fundação, bem como quando foi realizado o último levantamento funcional de ocupação de vagas preenchidas e ociosa, em especial nas unidades do interior de Minas. Autor, deputado Betão. Da mesma forma, de autoria do deputado Betão, o requerimento 3.219, que requer que este, que subscreve nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, alínea 3, letra E, do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, em Belo Horizonte, pedir de informações sobre o motivo da não abertura das vagas nas unidades de Barbacena, Patos de Minas, juiz de fora, publicada no edital número 1, 2023, de responsabilidade da FEMIG. Também em requerimento 3.325, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, comitando com o artigo 233, alínea 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais e Belo Horizonte, pedir de informações sobre o motivo da irregularidade do serviço de eletricidade ofertado na cidade de Juiz de Fora, no bairro Graminha, CEP 36-030-124, exemplificadamente nas ruas Joaquim Vicente Guedes, rua Eugênio Souza Lima, rua José Medeiros, rua Cecília dos Santos, rua Virgínia de Carvalho, rua Antônio Luiz de Figueiredo, rua B, rua D, Travessa João Furtado e rua Geraldo de Carvalho. A inconstância do serviço ofertado no referido local coloca em xeque a segurança dos residentes e pedestres. Além disso, também possibilita o crescimento de pequenos roubos do acidente. Portanto, se faz necessário compreender os motivos de instabilidade de prestação de serviço de iluminação pública. Autor, deputado Betão. Requerimento 3.328. O deputado que este subscreve requer, vossa excelência, nos termos do artigo 103, a linha 3ª, a do Regimento Interno, seja encaminhada à Advogacia Geral do Estado, em Belo Horizonte, e ao Comitê de Orçamentos e Finanças, com fim em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja realizada análise técnica sobre a possibilidade de convocação de todos os candidatos aprovados na prova de conhecimento objetiva do concurso para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, edital 3.2021, conforme os critérios previstos em seus itens 4.2.6, que não participaram das etapas subsequentes do concurso, para realizarem tais etapas, obtivando constituir cadastro de reserva com candidatos assim aprovados durante a vigência do concurso, considerando-se os princípios de eficiência e de economicidade da administração pública e, nesse sentido, a gestão otimizada dos recursos públicos, levando-se em conta todo o empenho já realizado nesse certame. É o enorme déficit de peritos criminais da Polícia Civil em Minas Gerais, hoje, na faixa de 36%, e o qual, mesmo reduzido com nomeação já ocorrida em 127 aprovados, presistirá grande. Item 7.14 do referido digital que caracteriza inexistência da chamada da cláusula de barreira, conforme, inclusive, o teor da decisão contida nos autos do processo 504-3355-94-2022-813-0024, em sua página 2. Quanto ao conteúdo editalício, destaca-se que novas convocações ou nomeações não estão adestritas ao número de vagas ofertadas, podendo ocorrer ordinariamente, conforme conveniência e oportunidade durante o prazo de validade do concurso, item 7.1.4 do edital, não havendo que se falar em cláusula de barreira. E a portaria 011, DRS, a Cadepol, Polícia Civil de Minas Gerais, 2009, referente ao concurso público provimento 2008, traço do dígito 21, agente da polícia e a nota jurídica 1852, dígito 8, da agência, da AGE e dos documentos que o orientou, esclarecendo que esta solicitação decorre de discussões ocorridas na 16ª reunião ordinária da comissão, realizada em 4 de agosto de 2022, com a finalidade de debater as condições de trabalho e situação dos servidores da perícia criminal de Minas Gerais, bem como a situação dos aprovados no último concurso público pelo perito criminal e médico legista e a demanda de recomposição do quadro de servidores dessa área e se encaminhando o link para esse inteiro teor da reunião. Deputado Betão. Também requerimento do deputado Betão, que subscreve e requer nos termos do artigo 103, inciso 3º, letra C do regimento interno, seja formulado voto e congratulação com Emerson Andrada Leite, coordenador-geral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais, Sindicato Eletro, pelos 72 anos dessa entidade, cuja história é marcada pela luta incessante em defesa dos trabalhadores da categoria. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Emerson Andrada Leite na Rua Mucuri, número 271, Floresta, Belo Horizonte. Autor, deputado Betão. Também de autoria do deputado Betão, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, artigo 100 do regimento interno, inciso 5º, seja realizada audiência pública para debater a política de dividendos e a remuneração dos diretores da Companhia Energética de Minas Gerais e CEMIG, Companhia de Saninhamento de Minas Gerais Copasa, estatais mineiros que prestam serviços essenciais à população. Também do deputado Betão, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, linha A do regimento interno, seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília, pedido de providência para que seja avaliada a possibilidade de reintegração de metroviários na Companhia Brasileira de Trems CBTU de Belo Horizonte, tendo em vista a tramitação do Projeto de Lei 1189 de 2023, que propõe que ex-empregados da Eletrobras sejam integrados por empresas estatais ou sociedade de economia mista em cargos da mesma complexidade. A situação dos metroviários de Minas Gerais é similar ao dos servidores da Eletrobras, tendo em vista o desligamento em massa desses trabalhadores, em razão da privatização. Os trabalhadores do metrô relatam que a atual situação é de pressão-assédio, pressão-assédio, sucateamento do serviço e o aumento da carga horária, a reintegração dos metroviários de Minas Gerais, que assim desejarem em outras estatais ou sociedade de economia mista, visa garantir as condições dignas e a estabilidade do pós-trabalho. Autor, deputado Betão. Também de autoria do deputado Betão, requer, nos termos do artigo 103, ali na terceira letra A do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado e Educação de Belo Horizonte, pedir de providência para que seja feita a remoção da servidora pública do Estado, Marina Vilela Monteiro, lotada em UBAR, em cargo de professora de língua inglesa para a cidade de Muriaé. A remoção seja, justifica o pedido devido ao fato de ser o local de residência de seu cônjuge, também servidor público do Estado. De acordo com a informação fornecida pela SRE de Muriaé, pelo portal SYSADP, existem atualmente 60 aulas no cargo, vagos na disciplina de língua inglesa, na cidade de Muriaé e distritos conforme anexo. de autoria também do deputado Betão e da deputada Beatriz Serqueira, que sejam, e professor Creito, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, concomitante com o artigo 233, do 12º do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações consubstanciada no envio de estudos que demonstram a viabilidade econômica para a SEMIG manter 386 bases terceirizadas, em contraponto a 65 bases próprias. Também da deputada Beatriz, deputado Betão e professor Creito, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, o comitante com o artigo 233, 12º do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações sobre os números consolidados, tratados e atualizados de acidentes de trabalho de funcionários do quadro efetivo e terceirizado, afastado por acidente de trabalho no período de janeiro de 2020 a junho de 2023. De autoria também do deputado Betão, da deputada Beatriz, do deputado professor Creito, requer, nos termos regimentais, sejam encaminhados ao Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais as notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária desta comissão, que teve, por finalidade, debater as condições de trabalho dos funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG e os critérios e a parcela de divisão da participação dos lucros resultado, a situação da CEMIG Saúde e o fechamento das agências de atendimento à população e de bases operacionais da CEMIG no Estado de Minas Gerais. Da mesma forma, requerimento dos deputados, professor Creito, deputado Betão e deputada Beatriz Serqueira, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, concomitante com o artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor, presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir de informações sobre a medida que estão sendo tomadas pela empresa para coibir a prática de assédio moral na gerência sobre os trabalhadores da CEMIG e suas subsidiárias. Também, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão e deputado professor Creito, requerem também, nos termos do artigo 100, inciso 9, concomitante com o artigo 233, artigo 12, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor, ao presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedir de informações sobre as metas indicadoras ocultos e múltiplos de remuneração previsto para pagamento dos gerentes e superintendentes, referente ao pagamento da participação nos lucros resultados para os últimos anos. Também, requerimento do deputado Betão, deputada Beatriz Serqueira e deputado professor Creito, que requerem que, vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, concomitante com o artigo 233, artigo 12º do regimento interno, seja encaminhado ao diretor, presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedir de informações sobre os veículos utilizados para as atividades da empresa e os trabalhadores desse setor em específico. Qual o número de trabalhadores que trabalham diretamente com os veículos? quantos passaram por treinamentos formais e onde foram realizados os treinamentos? Se houve aquisição de caminhões equipados com guindaste e ferramentas pelas empresas contratadas, quantos foram os veículos adquiridos e se a aquisição foi feita na fábrica situada em Minas Gerais? terceiro, se no contrato de prestação de serviço há existência de ano de fabricação dos veículos e se houve flexibilização dessas exigências de modo que os caminhões mais antigos pudessem ser utilizados do trabalho? E, por último, se há no mercado disponibilidade de ferramentas, veículos e equipamentos de proteção individual para atender à necessidade? também de autoria dos três deputados Beatriz Serqueira Betão e professor Cleito que subscrevem e requerem à vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 com o comitante com o artigo 233 e 12º do regimento interno seja encaminhada à superintendência regional do trabalho e emprego em Minas Gerais pedido de informação sobre a comunicação da morte do trabalhador Gabriel Luciano da Silva Barbosa vítimas de acidente de trabalho na CEMIG especificamente se o prazo legal de comunicação de acidente fatal foi cumprido e se foi feita pelo responsável técnico pelo Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho SESMED também dos três deputados deputado Betão deputada Beatriz deputado professor Cleito os deputados subscrevem e requerem à vossa excelência nos regimentos internos que seja encaminhado à superintendência regional do trabalho em Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providência para que proceda a verificação da regularidade do Serviço Especializado em Saúde de Medicina do Trabalho SESMED na CEMIG de CEMIG-GT e demais empresas do grupo CEMIG junto ao Ministério do Trabalho e Emprego requer ainda sejam verificados os seguintes documentos registro formal dos responsáveis pelos estéticos das áreas operacionais da CEMIG CEMIG-D CEMIG-GT e demais empresas do grupo conforme previsto as normas regulamentadoras em especial NR10 e NR33 e NR35 incluindo suas contratadas nome completo cargo e registro profissional de responsável técnico gerente superintendente diretor da área onde aconteceu o acidente que culminou na morte do trabalhador Gabriel Luciano da Silva Barbosa cópia dos registros profissionais de regularidade técnica dos responsáveis técnica acima junto ao CREA e ao CFT lista de todos os técnicos de segurança do trabalho engenheiros de segurança do trabalho médicos do trabalho enfermeiros do trabalho e técnicos de enfermagem do trabalho da CEMIG da CEMIG-D da CEMIG-GT e suas controladoras registro de todos os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais incluindo as análises e investigações realizadas nos últimos dois anos com empregos próprios de contratar relação e denúncia realizado do canal de denúncia da CEMIG que envolvam segurança no trabalho saúde doença ocupacional assédio moral assédio sexual e demais denúncias relacionadas deputado Betão deputada Beatriz Serqueira e deputado professor Cleito requerimento 3.437 também de autoria dos deputados Betão Beatriz Serqueira e professor Cleito requerem nos termos do regimento seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais pedido informação sobre a qualificação e demais fatos relevantes relacionado ao desempenho das funções exercidas por Gabriel Luciano da Silva Barbosa trabalhador da CEMIG que morreu electrocutado durante o trabalho na cidade Santa Juliana em especial primeiro treinamentos que o trabalhador possuía para o exercício da função segundo por quanto tempo ele desempenhou a função e qual foi acidentado terceiro qual era o plano de estágio e de treinamento do trabalhador na função que o levou a óbito quais as exigências são necessárias para o cargo do empregado qual a trilha do conhecimento deste cargo e as evidências para o fiel cumprimento dessa trilha quinto se porventura houve contato do trabalhador com o ponto energizado tendo em vista que a curva de proteção do sistema não foi suficiente para impedir a morte do trabalhador se o critério utilizado para proteção está com conformidade com as melhorias práticas normas nacionais e conforme medidas e controles previstas na NR10 sete proteção de tipo e estão de operação de condições de serem habilitadas nas atividades exercidas pelas equipes do sistema elétrico de potência porque a atividade não foi executada na rede desenergizada quais foram os membros da equipe e suas funções durante as atividades que o trabalhador foi vitimado e quais treinamentos recebidos por este o trabalho realizado no momento do acidente estava sendo supervisionado o dimensionamento da equipe estava adequado para a realização desta atividade o que foi alterado no plano de estágio de treinamento nos últimos 20 anos qual era o tempo de experiência exigido para realizar a atividade que ocorreu o acidente fatal na década de 90 requerimento também 3.440 os deputados que eu subscrevo e requer de acordo com o regimento interno seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais pedido informações sobre os investimentos anunciados em 2022 na ordem de 3 bilhões e 300 bilhões que segundo informações da direção da empresa não foi completamente executado por não conseguir contratar e execução exemplificando se o aumento dos investimentos será acompanhado pelo aumento equivalente dos trabalhadores a serviço da CEMIG e pelo aumento do volume de compra de materiais correspondente ao aumento das obras se há empresas aptas e suficientes para assegurar a entrega de materiais necessários às obras anunciadas sabendo da dificuldade de contratação de empresa e fornecimento de mão de obras não seria transparente que a divulgação do fato relevante ao mercado em 23 de março de 2023 com ressalva para a execução de investimento tivesse claramente essa informação para o mercado a CVM e a Bovespa o autor são os deputados Beatriz Serqueira deputado Betão e deputado professor Cleito de autoria também do deputado Betão da deputada Beatriz Serqueira do deputado professor Cleito os deputados que eu subscrevo de acordo com o regimento interno seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais pedido de informação sobre a fiscalização das condições de trabalho da empresa SPIN prestadora de serviço na região de Conselheiro da Foreto explicitando as informações financeiras de pagamento produtividade segurança e condições de trabalho da referida prestadora desde a sua contratação com substanciado no encaminhamento de relatórios de acompanhamento apontando quando cada problema foi identificado e qual o tratamento dado a cada um deles requer ainda seja encaminhado os relatórios das auditorias realizadas na SPIN e a SPIN ENERG antes e após a sua aprovação pela Fox deputado Betão deputada Beatriz Serqueira deputado professor Cleito da mesma forma também dos três autores deputado Betão deputado professor Cleito deputado Beatriz Serqueira o deputado dos deputados que eu subscrevo requer nos termos do artigo do regimento interno letra B regimento interno seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Gabriel Luciano da Silva Barbosa jovem trabalhador da Semig vítima de acidente de trabalho requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Luciene Assis Silva a Ivair Luciano Barbosa Júnior e a Larissa Silva Barbosa na rua Alaora Manso de Souza 379 conjunto Costa Teles 1 Uberaba também dos deputados Beatriz Serqueira deputado professor Cleito deputado Betão de acordo com o regimento interno seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais pedido de informação sobre valores e forma de contratação de escritórios de advocacia contratados para as ações e defesas jurídicas nos temas relacionados ao PLR e a Semig Saúde também do deputado Betão professor Cleito Beatriz Serqueira de acordo com o regimento interno seja encaminhado a companhia energética de Minas Gerais Semig pedir de providência para que o curso de reciclagem bienal nas normas previstas da NR35 que determina as condições de segurança necessárias para a realização do trabalho em altura bem como o curso de primeiro socorro e direção defensiva seja realizado em formato presencial em decorrência da pandemia e dos cursos passarão a ser realizados em formato virtual entretanto não existem mais justificativa para continuidade em regime remoto tendo em vista o aumento do número de acidentes do trabalho a complexidade do conteúdo do curso e a necessidade do exercício da prática das técnicas e de trabalho em altura instalação e retirada de aterramento temporário dentre outras tarefas de rotina diária e eletricista afastada a excepcionalidade das condições de distanciamento social imposta pela pandemia destaca-se que a reciclagem para as equipes de alta tensão deve ser realizada em turmas específicas e não junto com as equipes de média tensão em razão das diferenças de normas de trabalho nível de tensão equipamento de proteção e manobra deputado betão deputada beatriz deputado professor cleito também dos deputados professor cleito beatriz e betão requer de acordo com o regimento seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de minas gerais pedido informações sobre o tratamento de denúncias de assédio moral feita por trabalhadores através do canal de denúncias da empresa contra os gerentes dougla heleno penaforte dci pr josé nilton figueiredo sd le gerson oliveira do santo scfb fortunato antônio girardi l o o l e do diretor adjunto da pasta estratégica meio ambiente inovação maurício dal agnese dos diretores dos deputados betão beatriz serqueira professor cleito também de autoria do deputado betão da deputada beatriz serqueira professor cleito de acordo com o regimento interno seja encaminhado ao diretor presidente da companhia energética de minas gerais pedido informação sobre os procedimentos que garantam o sigilo dos denunciantes no canal de denúncia interna da semig trabalhadores relatam que sofrem constrangimento de gerentes pelas denúncias efetuadas caracterizando a quebra de sigilo da denúncia e por último requerimento também do deputado betão da deputada beatriz serqueira do deputado professor cleito o deputado e os deputados que a subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 a linha 3 letra A do rendimento interno seja encaminhado a companhia energética de minas gerais semig pedido de providência para que seja realizado agendamento de reunião para tratar especificamente do tema PLR com a participação do diretor presidente reinaldo passinesi o diretor adjunto de gestão de pessoas udson félix e o superintendente recursos humanos bruno viana representantes do cindeletro e os deputados e deputadas que assinam este requerimento deputada beatriz serqueira deputado betão deputado professor cleito pela ordem presidente antes de colocar em votação gostaria de questionar aos deputados se tem alguém que querem se manifestar destacar pela ordem presidente sim deputado betão obrigado presidente primeiro pedir desculpa pelo acúmulo de requerimentos que foram apresentados nós ficamos entre o recesso faltou uma reunião acumula muito então agradecer pelo esforço de fazer uma leitura tão longa de requerimentos segundo eu gostaria deputado presidente que que fosse retirado de votação apenas recebido o requerimento número 3.386 barra 2023 nós vamos deputado betão nós vamos só receber o requerimento e nós não vamos colocar ele em votação pela ordem senhor presidente só só para concluir boa parte dos requerimentos são relacionados àquela última atividade praticamente que nós tivemos aqui antes do recesso parlamentar que foi sobre a audiência pública sobre a semig que tratou de uma série de questões vocês todos ouviram aqui sobre infelizmente a morte de um funcionário da semig morreu eletrocutado a questão do PLR de 2022 que não foi pago houve um desentendimento entre os trabalhadores e a direção da companhia e além das questões que nós temos discutido ao longo desses anos sobre a política de tentativa de privatizar a semig processo de terceirização quarteirização então muitos desses requerimentos vieram daquela última audiência pública na última semana no último dia dia 14 se não me engano 13 ou 14 de julho que estão sendo lidos agora obrigado presidente pela ordem do deputado Rodrigo só corroborando com a colocação do deputado Betão faço pedido em meu nome hoje aqui como componente da comissão extraordinariamente da suspensão recebimento e que esse requerimento 33 8.6 de 2023 fique para uma próxima oportunidade para ser submetida a votação o requerimento 33 8.6 ele vai ficar só recebido e fica retirado para o processo de votação vamos colocar em votação todos os demais requerimentos lidos aqui neste momento de autoria do deputado Betão da deputada Beatriz Serqueira e do deputado professor Cleito em votação os requerimentos os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra aprovado os requerimentos devolvo a presidência ao deputado Betão obrigado deputado Celino Citroacel nós vamos fazer a leitura aqui de vários requerimentos de diversos deputados e sugiro que a gente faça em bloco se tiver algum requerimento para ser destacado por favor avisem aqui a presidência ok deputado Celino Citroacel deputado Rodrigo Lopes requerimento em comissão número 3.149 de 2023 da deputada Ana Paula Siqueira que seja encaminhada ao Tarcísio Mota deputado federal pelo Pissol do Rio de Janeiro em Brasília pedido de providências para que seja emitido parecer pela aprovação do projeto de lei número 1.183 de 2019 que dispõe sobre regulamentação de exercício das profissões de conservador restaurador de bens culturais e de técnico em conservação restauração de bens culturais bem como agilizada sua inclusão na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados requer ainda que seja encaminhada referida o órgão às notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a importância da regulamentação do exercício da profissão de conservador restaurador de bens culturais móveis e integrados bacharel técnico e tecnólogo para conhecimento requerimento em comissão número 3.150 barra 2023 da deputada Ana Paula Siqueira requer que seja encaminhado ao Ministério da Cultura em Brasília pedido de providências para articular apoio para aprovação do projeto de lei número 183 barra 2019 em tramitação na Câmara dos Deputados que dispõe sobre a regulamentação do exercício das profissões de conservador restaurador de bens culturais de técnico conservação restauração de bens culturais tendo em vista a importância desses profissionais para a preservação do patrimônio histórico cultural e da memória nacional componentes importantes da nossa identidade requer ainda seja encaminhado a referir do órgão as notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a importância da regulamentação do exercício da profissão de conservador restaurador de bens culturais móveis e integrados bacharel técnico e tecnólogo para conhecimento também da deputada Ana Paula Siqueira requerimento comissão número 3.151 de 2023 requer que seja encaminhada Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido de providência para que articule junto aos deputados federais eleitos por Minas Gerais apoio para aprovação do projeto de lei número 1.183 de 2019 que dispõe sobre a regulamentação do exercício das profissões de conservador restaurador de bens culturais e de técnico em conservação restauração de bens culturais em tramitação na comissão de construção e justiça e cidadania da Câmara dos Deputados tendo em vista a importância e a grandeza do patrimônio histórico cultural do Estado e o reconhecimento dos profissionais de conservador restauração restaurador para sua conservação requer ainda que seja encaminhado ao referido o órgão as notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a importância da regulamentação do exercício da profissão de conservador restaurador de bens culturais móveis e integrados bacharel técnico e tecnólogo para conhecimento também da deputada Ana Paula Siqueira requerimento comissão número 3152 2023 que seja encaminhado à comissão e constituição e justiça da Câmara dos Deputados em Brasília pedido de providência para a entidade de esforço para aprovação do projeto de lei número 1183 de 2019 que dispõe sobre a regulamentação do exercício das profissões de conservador restaurador de bens culturais e técnico em conservação e restauração de bens culturais tendo em vista a importância dessa profissão para a manutenção do nosso patrimônio histórico cultural da memória nacional componentes importantes da nossa identidade da deputada Ana Paula Siqueira requerimento número 3173 a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para tratar sobre a importância dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para para a saúde pública agora da deputada Lohana requerimento de comissão 3333 seja encaminhado ao Instituto Nacional do Seguro Social pedido de providência para que em primazia o princípio da dignidade da pessoa humana e eficiência este último estampado no artigo 37 capítulo da Constituição Federal seja promovida análise em tempo razoável do requerimento de aposentadoria protocolado sobre o número 45 72 28 33 7 no dia 7 de maio do corrente ano na agência da Previdência Social de Divinópolis e que até o momento não houve qualquer resposta e nem mesmo movimentação oportunamente requer que sejam realizados estudos para a criação de alternativas para que os requerimentos de benefícios previdenciários possam ser submetidos a procedimentos de análise mais céleres otimizando a seu atendimento ao público e primando pela dignidade de todos os segurados de seguradas agora do deputado Celinho de Citrocel requerimento de comissão número 3.485 barra 2023 requer que seja realizada a audiência pública para apresentação e discussão de cadernos técnicos produzidos pelo curso de graduação em engenharia e transporte do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais CFET com a participação da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento de Minas Gerais e apoio do Ministério Público de Trabalho que tratam das condições de trabalho e seus impactos na saúde e segurança dos trabalhadores das equipes de bordo do transporte público urbano de passageiros do deputado doutor Jean Freire requerimento de comissão número 3.508 seja formulado o voto de congratulações com os sindicatos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Coronel Murta pelos 50 anos de atuação em defesa de direitos dos trabalhadores rurais requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à presidenta auxiliadora Martins na rua Rita Murmurta Marquês 27 Centro Coronel Murta do deputado doutor João Freire requer nos termos do artigo 103 inciso 3 alínea C do regimento interno que seja formulado o voto de congratulações com os sindicatos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Francisco Badaró pelos 50 anos de atuação em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao presidente Edson Cláudio do deputado doutor João Freire requer nos termos do artigo 103 inciso 3 alínea C do regimento interno seja formulado o voto congratulações com o Fórum Regional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Baixo Jequitinhonha pelos seis anos de atuação em defesa dos direitos das mulheres e pelo enfrentamento à violência e que seja dada ciência dessa manifestação aos membros do referido fórum Oi em votação em votação aos deputados aos deputados e deputados que concordam e permaneçam como se encontram aprovado vamos encerrar aqui obrigado deputado vamos encerrar aqui cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece o presenso de todos e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e cerrar os trabalhos